A vida passa, eu vou continuar Onde tu estejas, eu quero ficar Olho para trás e descobri Que no teu abraço me perdi Ao teu lado Nem em sonhos eu percebi E só Deus sabe o que pedi Que tu fosses Tudo o que eu sonhei pra mim Não tenhas medo, eu vou estar aqui E se o passado não quiser ter fim Esquece o mundo Prometo-te fazer feliz Olha a vida e o que ela tem Dá-me a mão, eu vou guardar-te bem Ao meu lado Eu e tu e mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém No teu sorriso encontro uma razão Pra entender que estou nas tuas mãos Ao teu lado O que vivemos Não nos esquecemos Para, ouve e presta atenção Pois ao teu lado Pois ao teu lado Bate forte um coração Não tenhas medo Eu vou estar aqui E se o passado E se o passado não quiser ter fim Esquece o mundo Prometo-te fazer feliz Olha a vida e o que ela tem Dá-me a mão Dá-me a mão Eu vou guardar-te bem Ao meu lado Eu e tu e mais Amo-te, minha Tereza Amo-te, minha Tereza